Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de Second Life Ranking, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, a melhor comunidade do Telegram que existe de animes, webtoons, mangás, manzuas chineses, e o cara, todo mundo tá lá trocando ideia quase todos os dias, demorou, eu também apareço lá de vez em quando, também tento aparecer todo dia, mas é foda né, a vida corrida do cara, mas eu sempre tô lá mandando, xingando o Luciano principalmente, tá ligado? Mas agora sem dados recados, bora logo pro vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 97, ó, tamo quase na semana mais rapaziada, mais 50 capítulos aí, tamo lá né, vixe, o que é esse maluco aqui do nada mano, voando aqui? Ainda não é o bastante, o Rei Marcial disse que estava tudo bem, ah, é o Caim, cara, que susto, isso provavelmente significa que terei que ficar mais forte através da experiência, a forma como treinei e o que aprendi será importante a partir de agora, ó, o que fala do treino dele né, tem que ficar mais forte sem perder um minuto que seja, muito menos um segundo, pô, ele é meio tarado em ficar forte né, psicopata né, a diferença de níveis entre o Rei Marcial e eu era muito maior do que eu esperava, não consegui diferir um ataque decente nele durante metade de um mês, apesar que só consegui ultrapassar as limitações do meu treinamento por causa disso, no fim foi uma luta que o mestre usou para guiar o seu discípulo, o Rei Marcial é foda né mano, ele é brabo, mas, ô, essa daqui é clássica mano, tem que ter a flexão com o dedo, tipo, na bananeira né, isso aqui é, nossa, o Goku já fazia isso aqui há 15 anos atrás rapaziada, pô, quando eu assistia na TV Globinho mano, já, o Goku fazendo isso aqui já, caralho, isso aqui é só as lendas né, algum dia derrotarei ele em uma batalha direta, é, vai demorar ainda né, maravilha que você gosta de acumular bagulho, 6 meses já né, você já vai subir, digo, seu corpo é feito de ferro, só se passaram 3 dias desde que sua batalha durou, sua batalha aqui durou 15 dias, mano, ele e o Rei Marcial lutaram por 15 dias, que porra é essa mano, sim, estou bem agora, mas o médico até disse para descansar por enquanto, porque a pressa, você deveria descansar um pouco mais e ir com a gente, esses garotos podem ser assustadores para outras pessoas, mas vejo ele como ovelhinhas, ovelhinhas inocentes, são mesmo como irmãos para mim, vocês deveriam se concentrar e terminar de chocar suas bestas, Ah, verdade, eles vão ficar na tribo porque eles tem que chocar o bagulho ainda né, e eles não podem subir porque eles tem que terminar o décimo primeiro andar chocando o bagulho né, e não se esqueçam de treinarem a si mesmos também, cara, juro que você é o pior que o papai às vezes, por favor, se cuide, Joraboni, pode deixar, vou seguir o meu ritmo, então se apressem para me alcançar, o ritmo dele é tipo a 200 km por hora, tá ligado, tá maluco mano, ah, ele vai encontrar o Renova lá né, agora que estou aqui, isso me faz repensar, será que eu devo só ir embora, vim pedir as espadas de Rariong, mas, não pensei na relação, a relação de Renova e Barral, Renova provavelmente ouviu falar sobre a morte de Barral, nossa, é verdade, mano, ouvi dizer que ele abriu o coração para Barral da mesma forma que tinha aberto para o Jean Guilla, desde que a tia desapareceu, Renova ficou realmente abalado quando soube da morte do Jean Guilla, assim como ele tinha muito carinho por ele, pelo meu irmão, ele provavelmente deve ter ficado muito sentido pela morte do Barral também, o que você está fazendo aí, por que você está parado ali na frente como um idiota ao invés de entrar, o Renova é da hora demais né, você não veio aqui me ver, já faz um tempo Renova, não tem muito o que ofereça a um convidado, então só me baixa, você começou a trabalhar de novo, não é como se eu tivesse muito o que fazer enquanto vigio a loja sozinho, então eu estive pegando uma ou duas encomendas, mas o interior está bem limpo, bem limpo, diferente do normal, tem alguém te ajudando, são aqueles caras da noite de não sei o que, ah, aqueles caras que destruíram a loja dele agora estão ajudando né, por que raiz foi o que você fez para te deixar o grupo todo maluco assim, eles sempre vêm aqui e me imploram para deixar eles limparem o lugar, cara, eles tem medo do cair né mano, por causa disso tem um rumor maluco dizendo que me juntei a eles, é irritante, mas o que, o que né, para quem você estava dando ordem a eles? Não, manda eles pararem irritante, porque eles ficam limpando meus equipamentos sem nem me perguntar, de qualquer forma ouvi dizer que você causou uma confusão esses dias, não foi nada, não teve, não tente se fazer de humilde, você não convida com você, o que que ele fez? Será que saiu os boatos lá no, o que ele fez na guerra mano? Então o que veio fazer aqui? Se veio aqui só para ver como eu estou, então vai embora, não precisa perder seu tempo, caralho, é grosso né mano, que decepcionante, não posso só ter vindo para passar um tempo? Não minta para mim, tenho trabalho a fazer, fala logo o que você veio aqui né, já que é assim né, vim encomendar uma espada, isso seria possível? Comprimento e material, não tenho uma preferência, mas ela tem que ser mais resistente do que o normal, então quanto mais resistente melhor? Sim, pode fazer ela como uma espada afiada e valiosa também, o que valiosa? Por que tinha que fazer isso ficar ainda mais difícil? Isso seria difícil demais, acho que esse é um encomendo impossível considerando sua idade, por ele sempre usar essa arte manha né, seu maldito, por que tá me chamando de velho? Não, a culpa foi minha por ter tido mais consideração, eu ouvi dizer que você era um dos 5 melhores artesãos, mas acho que as coisas estão mais difíceis para você agora considerando sua idade, caralho, ele é muito arrombado né mano, seus olhos estão para enfeite, não tá vendo meus músculos? Isso são músculos? Para com esse papo aí né mano? Me diga tudo o que você quer, vou te mostrar aqui que consigo fazer tudo em piscar de olhos, pode ser um pouco complicado cara, ele fica se fazendo de difícil ainda né, ele joga a isca e a nova pega que nem um peixe né moleque, calabou que me fala né? Olha só pra ele, se não está só no nível de uma simples espada valiosa, está mais para uma espada monstruosa ou até uma espada demoníaca, assim que eu fizer isso essa espada será a única nesse mundo. Isso está ficando muito mais interessante do que eu pensei, essa encomenda acabou sendo de nível expert ou até mestre. Como esse maldito tem esse tipo de informação? Ué, mas ele está fazendo essa espada para ele ou para o deus do sabe será mano? Ele fica mais interessante à medida que sei mais sobre ele. Tem certeza que 10 dias é o bastante? 12 dias, essas coisas tem muitas medidas estranhas. Certifique-se de vir buscar elas na data exata. Então o pagamento, deixa em qualquer lugar por aí. É um alívio que ele parece estar bem. Não parece que a sombra do barral está por aqui. Eu deveria deixar um presente que peguei do Entrenia né, Caim. Chegando, quando você chegar na minha idade, a deus se torna algo comum. De agora em diante não precisa criar uma confusão dessas. Não venha me procurar para me importunar da próxima vez. Pô, larga a mão de ser, caralho que é o louco, renova. Que isso, cara? Que isso, renova? Como eu sei mais do que qualquer um sobre a dor de perder alguém da família? Ouvir você dizer que não precisa ouvir te ver é algo que eu consigo entender diferentemente dos outros. É meio que tipo assim, ele não quer... Ele tem medo de criar laços muito fortes e se descer, tipo assim, chorar pela perda de um amigo de novo, tá ligado? Basicamente isso, né? Obrigado por não parar e continuar tendo esperanças para o futuro. Que que é isso? Nós estamos recebendo clientes por enquanto. Ah, o renova, né? Tá fazendo a espada lá, né? Bora lá, mano. Capítulo 98, rapaziada. Mais dois, estamos no 100, né? Quem que é esse maluco aqui? Ué? Chorando? Tá chorando o maluco? Ah, não, tá chorando não. Tá chovendo ali a espada, né? Onde eu tô? Como eu vim? Ah, será que esse maluco aqui é o deus da espada, mano? Pelo cabelo, parece ele, né? Merda, aqueles malditos sem piedade. Eles aumentaram o número de batedores. Vai lá frente, vamos ganhar tempo pra você, mas... Vai logo, proteja o rei guerreiro também. Venham pra cima, seus malditos. Ah, o deus da lança, mano. Nossa, obrigado, pessoal. Esses são fragmentos de memórias. O quê? Aconteceu depois daquilo. Nossa, ele tá nas últimas das últimas. Perdeu até um braço, né? Meu poder mágico foi quase completamente destruído. Assim como o meu corpo. Acho que é um milagre que eu tenho acordado. Nossa, ele tá nas últimas. Tem alguém aí? Não tem ninguém? Não consigo usar o discurso aberto corretamente. Essa situação é igual ao passado. Que passada, né? Esse é um maldito que não pode falar. Não acho que você deveria, pelo menos, ouvir direito. Do que de adianto eu te ensinar se você não pode nem plorar direito? O que vamos fazer com você, hein? Ah, esse aqui é quando ele era criança, né? Quer usar esse lindo rostinho pra ganhar dinheiro? Isso não é o bastante pra pagar suas dívidas. Quer que eu te deixe em um estado ainda mais deplorável? Cortar um braço ou uma perna sua pode cobrir os custos. Pra mim que nasci com uma deficiência, ofensas e desprezo eram comuns do dia a dia. Nossa, ele é a típica história de um cara que era fraquíssimo, tá ligado? E do nada ficou um monstro, né? Mas graças a isso eu consegui perceber alguma coisa antes dos outros. A lei da selva. É, mano, mais forte, tiozão. Meu destino ao nascer nesse turbulento mundo da torre já foi decidido. Eu era só uma presa pra eles. Já chega. Ah, aí que eles viraram amigo nele e o deus da lança. O que diabos é aquilo? A tribo de um chifre, moleque. Toma. Obviamente ele já era forte pra carai, né? Ele era um garoto com idade próxima a minha. Mas ele não era nem um predador, nem uma presa. Existe um ditado, né, mano? Existem três tipos de pessoas, tá ligado? As ovelhas e os lobos. E a terceira, quem que é, né? É o famoso cão-pastor, tá ligado? Mano, esse é o melhor ditado que eu conheço, velho. Não é um certo ditado, mas é mais ou menos uma história, né? Não caceja uma ovelha, porque uma ovelha sempre é prega pelo lobo. Não caceja um lobo, porque você é o vilão. Ou seja, é sempre o cão-pastor, tá ligado? Porque o cão-pastor, mano, ele não é nem do mal, nem do bem. Na verdade, ele não é do mal, mas é basicamente do bem, né? Ele é um cara que vai proteger as ovelhas, né, mano? Então, é basicamente o que o deus da lança fez aqui, né? Proteger os mais fracos. Esse é mais ou menos um bagulho de Boku no Hiro lá, né? Você não deveria dizer obrigado? Ah, uau, 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 o que o cara tá falando? Uau, 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 uau. Você não consegue falar? Desculpa. O cara não consegue nem falar, pô, tá de brincadeira. Não posso acreditar que estão pensando nesse passado inútil. Que idiotice. Por que ele não conseguia falar assim, pá, mano? Aquilo é finalmente a entrada? Nossa, será que alguém sobreviveu, mano? Ué, os caras estavam protegendo ele ali, mano? Que isso, mano? Nossa, os caras morreram em pé ali protegendo ele, mano. Nossa, mano. Ah, ele não consegue falar até hoje, velho. Será que ele só fala através do pensamento, tá ligado? Tipo, um bagulho assim? Nossa, mano. Por que? Por que você... Nossa, você tá sorrindo assim. Ah, ele tá sorrindo porque ele morreu protegendo um amigo, tá ligado? É triste, né? Morrer, né? É triste. Mas, tipo, um cara que é um guerreiro protegendo um amigo, enquanto morrer protegendo um amigo, ele deve ser god, tá ligado? Na visão dele, né? Porra, pra mim, ele seria triste pra caralho morrer, né? Mas, bom, foda-se, né? Nossa, olha isso aqui. Os caras morreram em pé protegendo o bagulho. Olha o tanto de corpo que eles seguraram. Tudo isso pelo deus da espada. Nossa, mano. Que cena foda, tá ligado? Como que você está feliz? Por que você se sente bem em ter que desistir da sua vida? Se eu pudesse te trazer de volta e te dar no meu coração, eu faria isso cem vezes. Lança. Por ter tido você ao meu lado, eu consegui seguir em frente. Nossa, mano. Naquele instante, o Gungner que estava dentro do pulso do deus da espada começou a reagir. A fúria dele que estava fervendo um segundo atrás se acalmou como se nada tivesse acontecido. Entretanto, o corpo e a magia do deus da espada estavam tão fracos que ele não conseguiu usar Gungner naquele momento. Anos seriam desperdiçados só para recuperar o corpo dele. Então, ele nunca pôde sonhar em reconstruir isso e conseguir vingança durante os anos de vida que tinha. O deus da espada não tinha mais hesitações. E foi por isso que ele abandonou o resto do orgulho que tinha. Esse foi um poder que ele obteve, mas nunca usou antes. Que poder é esse, mano? Que esquecido. Canibal, mano. Uma habilidade do tipo drenagem de energia que absorve os poderes da pessoa morta que tem o coração comido. Mano, desde que eu possa alcançar os desejos dos meus subordinados e amigos mortos que me protegeram, então eu deixarei de lado esse orgulho de guerreiro que eu tenho. Nossa, mano. É, agora o lança não vai estar com você ainda mais. Vai estar dentro de você, tá ligado? Olha lá, lança. Você não ficará mais ao meu lado. Caralho, velho. Mas vai ficar pra sempre dentro de mim, praticamente, o que ele vai falar, né? Comigo, né? Comigo. Olha o ciro, comendo o coração do maluco. Caralho. Forte, hein, mano? Forte isso aqui, tá? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso aí, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Amanhã a gente já chega, acho que, no capítulo 100 de Second Life Hunker, mano. Que isso, mano? Capítulo 100 já, mano. Mais, pô, 40 e poucos, 50 e poucos. Eu acho que tem aí mais 50, mano. A gente já chega nos semanais e começa outra obra, né? Já vou preparar aqui os nomes pra próxima enquete, pra gente começar ali, depois que termina a Second Life Hunker, demorou? Então eu te vejo amanhã. É nóis, tamo junto. Valeu e falou! Nope.